Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trouxe uma dica de uma série, na verdade uma minissérie. O nome dela se chama Minta Comigo e tem apenas 4 episódios. E ela está disponível no catálogo da Globoplay. E a trama toda começa quando um casal, enfim, de recomeçar, né, atrás de um novo recomeço, se muda para a Austrália. E eles têm dois filhinhos pequenos. Então a Ana, nossa protagonista, ela retorna à sua carreira e uma babá profissional é contratada para cuidar, né, dos dois filhos do casal. Então o nome dessa babá é Becky. Só que o Jack, marido de Ana, tem outros planos. Ele está só juntando provas para conseguir a guarda de seus filhos e depois se separar de Ana. Então ele quer provar que Ana não é uma boa mãe, que ela não tem condições de cuidar dos filhos. E assim ele consegue, né, tirar a guarda dela e ficar com a posse das crianças. Mas Ana não é tão boba assim quanto ele pensa. Então, a série, nós temos diversas reviravoltas. Então, se você ainda não assistiu a série, eu recomendo você parar o vídeo por aqui. Agora, se você quer spoiler, continue aqui comigo. Bom, então a gente já sabe que a Ana é casada com o Jack e eles têm dois filhos. A Ana descobre que o Jack está tendo um caso. Então o Jack propõe eles mudarem de país para ela ter um recomeço, enfim. Então a Ana, ela topa, ela acredita, né, tenta acreditar que o marido realmente vai mudar, que ele realmente quer um recomeço. Mas não é nada disso. Bom, então essa amante que o Jack realmente estava tendo em outro país, ele traz essa amante para vir morar junto na mesma casa e como babá de seus filhos. E ao mesmo tempo o Jack quer colher provas de que a Ana não é uma boa mãe, que tem atitudes perigosas. E o objetivo dele é conseguir o divórcio, conseguir a guarda dos filhos e ficar com essa babá que era amante dele e que ele trouxe para casa dele atual com a sua esposa. E a Ana não é boba nem nada, ela se abre para a Beck, começa a falar coisas sobre o seu marido, coisas que fazem a Beck começar a questionar a índole de seu amante, de que ele é uma pessoa agressiva, enfim. Então a Ana sabendo que os dois têm o caso, ela começa a tirar proveitos da situação, ao invés dos dois estarem brincando com ela, armando para cima dela, ela que na verdade está armando para cima deles. A Beck então começa a duvidar do Jack, que é o que a Ana queria, e no final das contas o Jack e a Beck acabam se ferrando. O Jack acaba sendo morto e a Beck vai presa por coisas que ela nem fez, né? Enfim. Mas então, a série é bem misteriosa, tem várias reviravoltas, e essa foi a dica de série de hoje. Então se já assistiu, você gostou? Deixem aqui seus comentários. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, um beijo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho